Galera, chegando aqui então em Indianápolis, um dia belíssimo de sol, estamos aqui na frente do centro de convenções da cidade e hoje ainda é quarta-feira, na verdade a Gen Con só começa amanhã na quinta, mas hoje as pessoas já podem vir tirar as badges e eu já vou pegar agora aqui a minha badge, na verdade, com alguns amigos, para poder visitar já hoje, vamos entrar na feira, tá? no Trace Day, é um dia que na verdade só para as editoras, os designers, quem está expondo, hoje já tem acesso ao evento, então a gente vai estar lá dentro junto com eles, tá? E amanhã ela abre direto para todos e a cidade já está toda pronta, preparada, tá? Vou mostrar para vocês aqui, olha só, aqui ela já está começando, assim é a parte da alimentação, tá? O centro de convenções vem ali na frente e aí a praça de alimentação vem para cá, isso aqui fica tudo cheio de food trucks, né? Bem na frente do evento. Bom, vou tentar mostrar para vocês um pouco mais desse dia zero da Gen Con, direto de Indianápolis. Bem na frente do evento. Olha isso, está funcionando, hein? Você viu? Ah, bom, agora vamos entrar então. Bem-vindo a Gen Con. Olha só. É push, que é o... não, push. Isso aqui amanhã vai estar lotado. Aqui tem a parte de alimentação, vai ter a galera jogando ali, óbvio. Aqui é onde acontece a... não me lembra mesmo daquela... é Cards... Eu fiquei empilhando o carro. Tem um nome isso, é... É... Carvala. Carvala, não é isso? Carvala, não é. É. Que você constrói aqui, né? Você tem esse tapete todo aqui, eles constroem uma cidade de cartas e depois você... Depois destrói. Destrói, é. Aqui é o famoso tapete, vermelho e colorido, e aqui tem a fila das bads, que a galera já deve estar por aí. Que legal, cara. Olha quem chegou aqui com a gente. Toma aí, gente. Tem muito brasileiro aqui, cara. Você está trazendo o que aqui para mostrar para a galera? O Age of Darkness, que é o próximo lançamento da CGS. Uhum. Vamos lançar agora em setembro no Kickstarter. Ótimo. E aí já estão treinando aqui, como que é? Na mesa? No saguão mesmo. Olha só. Fantástico, hein? Primeira mão. Exato. Antes da feira começar... Isso é spoiler, né? Spoiler. Muito bom. E aqui são todas as miniaturas. Não, isso aqui são as miniaturas do Protótipo, que vão para os reviews. Lógico. Ainda tem bem mais miniaturas. Vão ser 42 miniaturas no jogo básico. Legal. Aqui a gente tem menos da metade. Muito legal. E Eurico, você está respondo isso aqui com quem então? Vamos pegar a cor da luz. Conta ali. Você está respondo com quem isso aqui então? O time todo da CGS está aqui, né? São os meus sócios. A gente está mostrando o jogo, explicando o jogo. Explicando para os americanos como o jogo funciona. O que ele tem diferencial em relação aos outros Dungeon Crawlers. É bem importante para a gente. E estamos aí batalhando, né? Boa sorte. Vamos mostrar depois isso na mesa funcionando. Obrigado. Isso é um prazer. Um abraço para a galera. Tchau, gente. O famoso corredor. Um tapete colorido. É interessante que todos os hotéis. Seguem esse mesmo padrão que estão interligados aqui. O Convention Center, né? Parece que você nunca saiu da feira. Até as galerias estão assim. Ah, Room 237. Through the Age. Adrenalina? Olha. Game Check Addictions. Conhece a parceira da Devia no Brasil, né? Que vai estar aqui. E aí galera, qual é? É chegando aqui. Nós vem com uma hora que estamos no dia zero. É, quase dia zero, cara. Daniel Alves está trazendo um monte que já encontramos no vídeo aqui embaixo, já mostrou para a gente. Age of Darkness, que é um jogo que traz uma ideia de Dungeon Crawler. Dungeon Crawler é com um mapa 3D e com muita mecânica. Muito bom! Deixa eu entrar aqui, você está roubando minha cara. Só está seguindo você a câmera, mas tudo bem. E aí, você está com mais jogo aqui, o que é isso? Não, a gente está fazendo uma... eles estão mostrando aqui. É a hora de a gente contradizir sobre o negócio, né? Para ter um acesso para o igreja do mundo. E vocês estão constantes? Não, esse ano não. Esse ano a gente veio para rodar, para ter conselho, para fechar o jogo. Parabéns! CGS! Parabéns, sucesso! Vou mostrar o jogo que eu chamo a vocês aqui na MIPA do D. Um abraço! Parabéns, Daniel! Pegamos ontem em Chicago, aí hoje... Ah, hoje é dia de arrumar as coisas, arrumar a casa. Tudo encaixotado ainda. Não ligaram o ar-condicionado. Mas já tem, ó... As pilhas, ó... Tudo já. A festa é imensa, né cara? Como movimenta a quantidade de pessoas, a quantidade de coisas que você tem. É até de ser Nibelúcia. É até de ser Nibelúcia. Olha que legal! Aqui a gente deve ter, ó... O Stand, ó... O Nibelú lá, né? Vai ser aqui... O Nibelú... O Nibelú... O Nibelú... Gustaf... Days of Wonder, Catano Studios... E Pandasor, tá ali em cima... Game Force 9, lá embaixo... Repuso Space Cowboys... Se tanto nunca não sabe o que que tem na Fantasy Fly... O que que será que tem na Fantasy Fly? Bom, galera... A gente não sabe o que que vai ter na Fantasy Fly... Eu vou ver se vocês vão achar TMG daqui do lado também... Mas esse é o dia zero, ou seja... A Quefeira não abriu ainda e... Estão só montando, né? Os stands estão sendo montados... Tem muita surpresa que tá coberto... Por plásticos negros... Pra gente não saber o que que é... Já na hora certa... Mas vamos dar uma olhada... O tão esperado anúncio da Fantasy Fly... Qual seria? Ah, tá chegando o banheiro do Just One... O vencedor do Spiel, né? O inglês passa agora aqui... E o Star Wars... Outer Ring... O que que acontece? Outer Ring... O que que a gente tem aqui, galera? Arcanorro... Já tem umas... Prateleiras nos stands aqui... Tem alguma coisa interessante aqui, né? Provavelmente isso aqui é pro Legend... Pra Star Wars... O cenário aqui, olha... Fantástico... E eu acho que eles conseguem aqui, vamos ver... Star Wars Legend, tá vendo? O que que tá na vitrine desse aqui? Tem uma armada novo... Nova expansão de Star Wars Legend... Armada... Hum-hum... Um... Um... A Calzinha... Coral Cthulhu Startup 7, olha isso você precisa de gostar Startup 7 do Coral Cthulhu, que fantástico isso Keepers Keepers deck Rune Quest Já está aqui também já O que é um dos RPGs que eu mais adoro, cara Coral Cthulhu, realmente tem os boxes aqui maravilhosos E amanhã já vou tentar mostrar pra vocês Algum desses lançamentos Aqui temos a Game of Thrones 9 Game of Thrones 9 Está aqui, a Comini está sempre perto da Game of Thrones 9 Está de frente de novo No mesmo lugar do ano passado Acho que eles pegaram os mesmos stands No mesmo lugar Todo mundo com a mesma disposição Mesmos vizinhos Isso é muito legal O Haven está aqui também do meu lado O Haven É tudo ainda É tudo ainda É tudo ainda, realmente Oi Tchau Guys and Dragons Olha esse da Berzen que legal Esse do Not Touch, mas Olha isso cara, ele teve filhotes Fantástico Fantástico Então esse é um passeio De primeira mão pra vocês Dia zero ainda Antes da feira abrir Antes da feira começar A gente está mostrando aqui os bastidores Um pouco da Gen Con 2019 Ok? Volta daqui a pouquinho com mais novidade Valeu galera Olá Olá Cominem ou não Olá Esse é um grande unboxing Rebox 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 Sorry Fala com o Dan Oi Olá Então, estamos aqui no corredor Nos centrais Nós temos aqui atrás A Kuminer Not A gente está ali A guarda de frente com os nossos amigos Da Gale Force Nine Duns and Dragons Lá daqui na frente Ultra Pro Ultra Pro Aqui na frente Também Indy Vou mostrar pra vocês aqui Ah Temos aqui a Battlefront Doctor Who Firefly Star 7C D&D Mais uma vez aqui pessoal Darkhousing Call of Cthulhu Aftermats Da Playhats 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 10 10 10 10 10 15 16 16 16 18 20 16 muito legal temos aqui pessoal lá da gloom que é da atlas days of wonder catan estúdios olha o cat esse pai catan imenso eles estão montando aqui na catan estudos estão todo cartão que você imagina a gente vai ver a uma equipe só da tmg lá em baixo o collectos cachê interessante games ali embaixo é muito bacana é Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Black Panther, que é você, vai fazer a luta contra o ZOMB. Oi! Então, enquanto você está decidindo isso, não se inscreve na descrição. Enquanto essa pessoa está decidindo o que eles querem fazer, você vai configurar o board. Essa é a fila para pegar a bad. Que o bad pega ali. Pega lá na frente, na verdade. Hoje ainda é o dia zero, então... Será que a gente encontra o ZOMB por aqui? Que pequena, pequena a fila. O legal é que por volta de uma hora da manhã ou duas horas da manhã, você fica atrapalhado com gente jogando ainda. Sim, eles ficam aqui ainda e depois nos corredores a pessoa senta e começa a jogar já. Na verdade, a festa já começa. No ano passado, eu vi uma mesa aqui. Uma mesa. Um pessoal jogando Ultimate Warrior Wolf com 64 pessoas. Que é o máximo. Os homens já devem estar passando. Os homens já estão passando. Na início, final da fila para pegar as bad. O final está se movendo para trás agora. Olha lá. O que é que está tranquilo? Mas eu achei agora aqui uma galerinha. Aqui, olha. Olha quem estou achando aqui. Olha quem aparece aqui. O que é que está indo com a fila? Espera aí. Tudo bom? Espera aí, espera aí. Tudo bom? Só tudo aí, tá? Irmão, porra. E aí, gente? Tudo bom? Falou um olá para a galera. E aí? RENCO, mulher. Que pluma. Foi lindo que é o meu combate de lá mesmo depois disso. Zombrinho. Opa! E aí, seus lindos? Tudo bom? Vai ser muito maneiro de ficar ligado, hein? Vai, vai ser muito legal, muito legal. E hoje é dia zero ainda, então... Zero pequeno. Olha, os souvenirs hoje. Ah, mas esse aqui tá todo lotado. Hoje ainda tem dia zero, né? A cidade é linda, toda preparada, olha só, para receber o vento. Esse é o Centro de Convenções aqui na frente. Uma das entradas é do Centro de Convenções. Level 7. War Machine, Private Press. Trazendo umas miniaturas caríssimas. Olha isso. Históricamente. Olha, eles estão vendendo. Olha isso. É incrível. Muito legal. Eu tenho o tempo, mas o que você vai fazer? Olha isso. Eu disse 3h30 porque eles te querem um pouco mais cedo. Sim, eu vou fazer. O que você não é a gente vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? tarde, na verdade, primeira tarde, dentro dessa alegria, essa confusão que é aqui, a montagem de todos os estandes, encontrando um monte de amigo legal, batendo papo, óbvio que não ligaram o ar-condicionado ainda, então tá um forno aqui dentro, mas tá todo mundo animado pra amanhã começar realmente a feira, e aí a gente vai mostrar esses corredores, não mais dessa tranquilidade, provavelmente os corredores vão estar lotados, chegando a mas a última coisa pra vocês aqui, que é o outro arena, tá, a gente tá aqui onde tem todos os expositores, né, mas se a gente andar um pouquinho pra cá, que eu vou mostrar pra vocês aqui na frente, a gente tem outra parte, que é a parte agora onde tem todas as mesas do jogo, todos os jogos que estão sendo lançados aqui, estão entrando, ó, tem uma mesa aqui, ó, os tapetes ainda vão ser colocados, tá vendo? quanto o tapete que ainda tem aqui, né? E todas essas mesas, deixa eu ver lá de cima, todas as mesas, todos os lançamentos, vem pra cá. E aqui é legal, porque nessa área tem jogo o dia inteiro, você paga, você faz o book, hein, tá, e você paga, ah, não é de um, dois dólares por partida, e aí você senta aqui e conhece com calma, com o instrutor, te mostrando todos os jogos, e aqui você fica infinitamente grande isso aqui, olha só, é infinitamente grande, amanhã vai tá tudo, tudo lotado. Então galera, este aqui foi o primeiro dia, é o primeiro dia, né? Hoje é bom dia, né? Não, hoje é zero, na verdade, tô aqui com o amigo Eurico, Gass, toma aí, Kuti, também, tá aqui com a gente, já conversou com um monte de gente da Galápagos, tá aqui também, só documento e noto, tá aqui, tá todo mundo aqui, a gente agora parou no Marriott, que é uma tampa bem, né? Marriott é dentro do evento, faz parte do evento, faz parte do evento, e no Sagon agora aqui do Opel, as pessoas ficam jogando 24 horas por dia, ainda mostrando todas as reuniões e tal, bebendo alguma coisinha, e é o lugar de a gente sentar um pouco e descansar. E hoje é apenas o dia zero, galera, então, amanhã começa a feira, amanhã já vou fazer com vocês, então, um tour geral, vou bater um papo com as pessoas, jogar muita novidade, e a gente traz pra vocês em primeiro plano aqui na Mi.v. Eu sou o Zé Explicador, muito obrigado, galera, até a próxima, tchau, 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 galera. Tchau. Valeu!